A atual política para a educação superior é o tema do Encontro Nacional de Dirigentes de Graduação, sediado pela PUC Goiás. No segundo dia do décimo Encontro Nacional de Dirigentes de Graduação, foi debatido a atualização das várias experiências de metodologias ativas em aplicação no Brasil. Participaram do evento profissionais do ensino superior de todo o país. O encontro foi realizado na manhã de hoje no plenário da reitoria na área 4 da PUC Goiás. Mas ao longo do dia serão realizados palestras e debates para avaliar o ensino superior. Essa multiplicidade de experiências, de instituições, dá para todos nós também uma referência importante do movimento mesmo de constituição da Universidade Brasileira. O evento é realizado pela PUC Goiás em parceria com a Fundação Nacional de Desenvolvimento do Ensino Superior Particular e da Rede de Dirigentes de Graduação das Instituições de Ensino Superior Particulares. Para a coordenadora da Rede de Dirigentes, o encontro é uma oportunidade de capacitar os profissionais da área para as novas metodologias que devem ser aplicadas nas instituições. Hoje a legislação é uma pequena mudança, mas a grande mudança no ensino superior hoje é a metodológica. Os alunos são diferentes, eles são midiáticos e chegam na universidade com essa ansiedade. Então esse também é um dos grandes debates que estamos tendo hoje pela manhã. Voltar para a sua instituição e saber como eu vou promover isso para esse aluno do futuro. A pró-reitora de graduação da PUC Goiás foi uma das debatedoras do evento. Para ela, o tema do encontro, tempo de mudanças no ensino de graduação, não podia ser mais atual. Afinal, as mudanças são cotidianas. Todos nós que estamos na gestão e que somos docentes do ensino superior brasileiro, temos a compreensão, eu diria, da responsabilidade que nos cabe e ao mesmo tempo do papel social que temos como geração na consolidação da universidade brasileira. Então as mudanças são cotidianas, elas são permanentes e todos buscam nessa intersecção entre a qualificação das áreas de conhecimento e também a área de formação, as mudanças ocorrem dentro de um fluxo que é o fluxo da educação.